O VINHO NOVO Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. A provocação do evangelho de hoje, de Jesus, é porque os fariseus estão criticando Jesus, porque eles, os fariseus, jejuam, e jejuam duas vezes por semana, e estão observando que Jesus não. Jesus está muitas vezes comendo quando era para jejuar. Não, Jesus jejua sim. O início do seu ministério público foram 40 dias de jejum. Mas não é o jejum pelo jejum, não é a penitência pela penitência, não é a oração pela oração, mas o jejum que liberta o coração, a penitência que renova os sentimentos, a oração que nos coloca em comunhão com Deus. porque muitas vezes você pode fazer penitência porque você tem conveniência. Eu sou uma pessoa penitente e você até já se sente o herói porque pratica a penitência. Você jejua porque você faz com esse propósito, com o jejum eu vou alcançar aquilo. E muitas vezes você ora, e a sua oração é porque você já costuma todos os dias a fazer, ou porque você quer esperar algo dessa oração. Não, isso é mentalidade velha, isso é mentalidade atrasada, isso é mentalidade mundana, dentro até dos nossos sentimentos religiosos. Porque toda a prática religiosa, ela deve me conduzir à renovação interior. Nós muitas vezes jejuamos e nos tornamos pessoas mais grossas, egoístas, soberbas e orgulhosas. Nós muitas vezes oramos e nos tornamos piores do que as pessoas que não oram. É porque a oração, ela está vindo de fora para dentro e não de dentro para fora. A oração não está partindo do coração. A oração está partindo de outras intenções. Por isso, para que a graça nova de Deus esteja em nós, por favor, é preciso que também o coração seja novo. É preciso que os odres, para se colocar o vinho, para que o vinho não se perca, vinho novo, vinho bom, vinho gostoso, é preciso colocar também num vasilhame novo, para que aquele vinho não se arrebente. Para que, aliás, o vidro não se arrebente e o vinho se conserve novo. Para que a graça de Deus, que é sempre nova e nos renova a cada dia, é preciso que eu tenha postura nova, mentalidade nova. Que não importa a idade que você tenha, mas não fique preso àquela mentalidade do homem velho, que sempre pensa assim, da mesma forma, do mesmo jeito. Não seja aquela pessoa bitolada, que não consegue dialogar, que não consegue absorver o novo. Não seja aquela pessoa que não consegue entrar no coração do outro. Porque você se fechou tanto em si, nos seus conceitos, nos seus preceitos, que você se enche de preconceitos. Porque o mundo é do seu jeito, como você crê, como você acredita. Nós, muitas vezes, passamos na igreja 30, 40 anos e não nos renovamos. Porque nós nos apegamos às práticas religiosas e achamos que as práticas é que nos salva. Não temos amor, não temos misericórdia, não temos capacidade de diálogo, de conversa. Olha como os relacionamentos se rompem, como o velho se rompe também. Porque não se abre para a graça do novo. Por isso, o Evangelho é boa nova e ele nos torna novo a cada dia, quando eu acolho com o coração novo. Deus abençoe você.